Estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte em destaque a partir de agora aí ó Onda Oeste A partir de agora você acompanha Onda Esporte Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo Onda Esporte Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí Oiê, tamo na área com mais uma edição Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte O nosso encontro aqui ó, de segunda a sexta A partir do meio dia e meia com todas aquelas informações que você gosta né Afinal de contas o brasileiro é apaixonado por futebol E também em outras modalidades, vôlei e muita coisa legal aí E a gente conta pra você de vários campeonatos aí ó Que já começaram, outros estão começando E é sempre bom né Mari a gente trazer aquelas informações aqui pros nossos ouvintes É isso mesmo Gabs, boa tarde, boa tarde pra todos vocês atletas do coração E lembrando sempre que nós estamos aqui no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamentos É isso Mari, você tem que ter uma loja à sua disposição Que seja o seu braço direito quando você tá construindo, tá reformando Porque você não sabe a hora que você vai precisar de comprar aquele material De repente você faz uns planos e os planos meio que não dão certo ali né Às vezes vou comprar tudo agora nesse mês Aí daqui um mês eu vou comprar de novo Mas aí às vezes você precisa de comprar uma coisinha picada ali no meio do mês O pedreiro vai chegar em você e vai falar Tem que comprar esse saco de cimento aqui queridão Tem que comprar, você que já tá no acabamento Tem que comprar um piso ali, aquele revestimento né O pessoal na Cogil você vai encontrar tudo isso daí E lembrando que tem um crediário facilitado, tem aquele preço bacana também Tem aquelas promoções que a Cogil faz pra você ao decorrer do ano aí Então meu amigo, não fica marcando aí não, nessas outras lojas não Vai direto lá na Cogil Materiais para Construção e Acabamento Porque é o lugar certo, viu Mari? É verdade Gabis, qualidade, entrega rápido e o preço camarada pra vocês é na Cogil Que beleza, vamos falar do Campeonato Mineiro, Mari? Vamos, uai! Vamos, uai, uai só! Vambora, na última terça-feira falamos aqui no Onda Esporte Do imbroglio lá, do judicial né, que tava rolando e tudo mais O que mais a gente tem a respeito disso daí, Mari? É verdade, viu Gabis, envolvendo o Ipatinga e o Betim Que resultou em uma liminar proibindo o início do torneio Entretanto, essa decisão já foi revogada Agora, o Campeonato Mineiro foi oficialmente liberado pelo STJD Pra começar este final de semana Apesar disso, a decisão manteve os jogos do Ipatinga suspensos Até o mérito do caso seja julgado, viu? O caso é discutido, o caso discutido é referente a uma acusação feita pelo Betim Esporte Clube De que o Ipatinga teria forjado assinaturas de atletas Na inscrição do módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2022 Babado! Pois é! Na ocasião, o Ipatinga conquistou o acesso pra Elite Enquanto a outra equipe ficou apenas um ponto atrás Se mantendo na segunda divisão, hein? Pois é, Mari, esse negócio de justi... Quando entra uma parada judicial dessa daí Você já sabe que não resolve da noite pro dia, né? Não, é sempre demorado Então, aí, o que que acontece? Além da punição do próprio STJD Tem também ali a punição de que o time não pode entrar em campo Vai ter que ficar esperando o desenrolar desse negócio aí Que prejudica mais ainda a situação, né? É verdade, viu, Gabs? Então, por isso que a gente gosta de andar sempre Vamos fazer a coisa do jeito certo? Não vamos por esse lado não Vamos fazer certinho aqui? Porque depois se acontece um negócio desse daí, meu amigo É complicado Quanto dinheiro você acha que um time desse Não tá perdendo aí com patrocínio, né? Pois é Com direitos de imagens E fica feio, né? Os patrocinadores já querem tirar a marca dele ali Do que tá meio manchadinho Isso, já fica um negócio meio mal visto, assim, digamos, né? Com certeza, é isso mesmo Então é complicado Tem que fazer tudo certinho E não deixar acontecer esses negócios, não Porque você sabe que quando passa a ser judicial Aí demora um pouquinho E aí o time é prejudicado aí, né? E tem que pagar os jogadores Tem que continuar pagando a folha salarial e tudo mais O mês tá vencendo, né? A folhinha, como diz ali os antigos Ao invés de calendário A folhinha tá correndo, viu, Gabs? E nesse caso específico Ele atrapalhou o campeonato mineiro inteiro Pois é Que já era pra ter começado Prejudicou um campeonato por um todo, né? Digamos assim Pois é, um estado inteiro que tá ali Todo mundo esperando Se preparando pra começar o campeonato E os caras lá jogando aquele balde de água fria Em todo mundo que tá pronto Complicado, viu? Complicado E essa é uma acusação muito séria Esse negócio de falsificar assinaturas aí Às vezes a gente acha que é pouca coisa e tal Mas num caso desse Olha só o que aconteceu Um time passou pra primeira divisão Subiu O outro ficou lá E agora a gente vai ter que saber O que aconteceu de verdade, né? Pois é Vamos aguardar os próximos capítulos aí Dessa parada judicial aí, viu, Mar? Mas isso não é muito difícil não, viu, Gabs? Isso aí é uma perícia Tipo assim, você dá uma folha pro cara Manda ele assinar Compara a perícia ali na hora, sabe? É isso aí Se foi ou não Então a gente aguarda E a gente conta pra você Como a gente já vem contando, né? Aqui no nosso Onda Esporte Ao decorrer aí dos acontecimentos Dos fatos, viu, Mari? É babado Confusão e gritaria Vamos falar do que agora, Mari? Nossa, agora chegou a hora De falar de atlético, viu, Gabs? Pois é, vamos falar do galão da massa Que é tão querido aqui por todos os mineiros Ou a grande maioria, né? Agora com a confirmação do início do Campeonato Mineiro A estreia do Atlético Mineiro Na nova temporada está chegando Neste sábado O galo encara a Caldense Na primeira rodada do Campeonato Mineiro O torcedor Alvinegro Que quiser ver de perto o novo time Sob o comando de Eduardo Calder No Independência Poderá comprar ingresso Ou já está podendo comprar os ingressos Foi hoje, a partir das 11 horas Começou as vendas Nesta quinta-feira O clube divulgou os detalhes Das vendas das entradas Já com descontos para cada plano De sócio-torcedor O Atlético jogou pela última vez Em 13 de dezembro Na rodada de encerramento Do Campeonato Brasileiro de 2022 Fora de casa Contra o Corinthians Houve mudanças significativas no elenco Será a chance dos reforços Entrarem em campo E mostrar aí o que sabem, né? São eles Paulinho, Bruno Fux Edenilson, Paulo Henrique E Igor Gomes O meia Patrick está em BH Há mais de uma semana Mas ainda não foi anunciado O galo irá jogar no Independência Pois o Mineirão Está indisponível para jogos de futebol O gigante da Pampulha Inclusive Só será palco de jogos Do Atlético No Estadual Nas partidas Contra o América Como mandante E Cruzeiro Como visitante Por outro lado Será lá Que o Atlético Irá receber o cara bobo No jogo De volta Da segunda fase Da Libertadores Em primeiro de março Mari É isso aí Os atleticanos Já podem começar A esquentar E pegar fila Viu, Gabs? Vai ficar na fila No sol, gente Pois é, rapaz Ingressos já estão à venda E sempre tem aquela facilidade Para o sócio-torcedor primeiro É isso aí Você que é sócio-torcedor Pode ir lá Eu não sei qual é o seu plano Mas independente Dá uma acessada lá Para você comprar o seu ingresso Porque pode esgotar Já que não vai ser no Mineirão No Gigante da Pampulha Que recebe muito mais Consegue receber muito mais Torcedores Então tem que ficar esperto Você que quer acompanhar Então o jogão Do galão da massa De perto Que já será então No próximo sábado Pois é E essas contratações novas Do galo É a oportunidade Que eles têm De mostrar o seu futebol Em campo Entrosamento E mostrar o que vieram Que foram contratados Pois é Agora está na hora De virar essa história Do galo Porque o ano passado A última temporada A gente viu O galo começou super bem Depois foi caindo Ficou patinando Ali naquela sétima posição E tem muita coisa Pela frente Um ano novo inteiro Começando O elenco já está formado Agora, meu bem É treinar E colocar essa chuteira Para funcionar Pois é, Mari Agora é para valer Já começa o negócio A pegar fogo Agora separou os adultos As crianças É importante o galo Já começar a pontuar Nesse final de semana Para depois Não ficar dependendo De futuros jogos Para firmar os pontos Na tabela É verdade E tem mais a parte Da Libertadores Também Que o galo está ali lutando Para também ficar Na Libertadores E vai receber O cara bobo O jogo de volta Da segunda fase Dia 1º de março Então está aí também É isso mesmo A gente já está passando Passamos já o mês De janeiro Da metade dele Para março É assim É um pulo Ainda mais nesses campeonatos Que os caras nem vêm passar É tanto jogo Tanta coisa acontecendo Tanto treinamento Tanta fisioterapia E musculação E tudo mais Que passa voando Então vamos lá galo É isso aí O Meia Patrick Está em Belo Horizonte Como eu falei para vocês Aqui há mais de uma semana Mas ainda não foi anunciado Eu não sei qual é Esse mistério Que o galo está fazendo Será que ele está contundido Está se recuperando De alguma lesão Aí a gente não sabe Mas ainda não Foi anunciado Pelo Clube Atlético Mineiro Ai 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 Bom Mário Eu continuo falando Do galão da massa Que ganhou mais uma baixa Esta semana De estreia do Campeonato Mineiro O atacante Pavon Teve uma lesão Muscular na coxa direita E virou desfalque no galo Segundo o clube O jogador já iniciou A fisioterapia Portanto o Atlético Não divulga Período de recuperação Dos atletas Ainda nesta pré-temporada Ainda nesta pré-temporada O galo teve também A lesão de Zaratio O jogador rompeu Os ligamentos Do tornozelo esquerdo Além de fratura O galo ainda tem No DM Guilherme Arana Igor Rabelo E Alan Kardec Outro desfalque Pelo menos Por enquanto É Patrick Do Atlético Portanto a gente falou Acabamos de falar dele aqui Então O Patrick Que ainda não foi anunciado Então né E tem até sexta-feira Para oficializar E regularizar Aí o jogador No BID Para ter condições De jogo para sábado Patrick vem treinando Normalmente Na cidade do galo Há mais de uma semana Mari Pois é Gabs E nós falamos ontem Que ainda bem Que talvez o DM do galo Estivesse vazio Dessa vez Olha lá Já encheu de novo Já tem fila na porta Pois é rapaz Que coisa chata Esse negócio de departamento médico Eu vou te falar cara Pois é É desfalque né Mari É desfalque para o time É E é uma dó né Imagina o Pavon Agora teve uma lesão muscular Gente Pois é Quase no começo de estreia Está se preparando Há tanto tempo Porque quando a gente sabe Que os jogadores Eles não voltam de férias E vão jogar Entendeu Eles já estão se preparando Há um tempo Tem aquele regiminho Tem que chegar né Naquela condição física de novo É verdade Tudo mais Treina ali Corre na esteira Tal É desgastante Poxa Tomara que eles consigam Melhorar logo Viu Gabs Pois é Eu sei Qualquer tipo de lesão A gente não torce Para que isso aconteça Com um jogador Algum Ou nenhum Agora a do Zarate Foi triste né cara Foi Foi Falatura também Ligamentos aí do tornozelo Aí vai levar um tempo Isso dói demais 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 E fora que tem também né A parte que o jogador Eu acho que você que joga também Já passou por essa experiência Por exemplo Você torce o tornozelo Quando você está apto A jogar de novo Você não entra com aquela confiança Naquele tornozelo Você vai meio que Querendo pegar de novo A confiança Mas sempre aquele medo De ter uma lesão Uma fratura de novo né E aí aos poucos Você vai pegando confiança de novo E usando o pé como era pra ser E agora você imagina Uma lesão desse tamanho Nossa senhora Tá doido Leva um tempo pra recuperar Não só fisicamente Mas também como você está falando Mentalmente Viu Mari Com certeza É a pessoa ter confiança ali Pra atuar da mesma forma Que antes né Como E tem que atuar em alto nível Não é aquele negócio Ah não Eu vou entrar meia boca ali Não é Tem que jogar em alto nível Alto nível como se nunca Tivesse acontecido nada Como se você tivesse Zero bala ali É isso aí Eu vou agradecer aqui ó A fonte né Dar os créditos Os créditos ao Globo Esporte Vamos falar do Paulista Bora lá Gabigol Se o campeonato mineiro Começa neste fim de semana O Paulista já está Em sua segunda rodada Na primeira rodada O Palmeiras empatou Em 0x0 Com o São Bento O Santos venceu O Mirassol por 2x1 E o Corinthians perdeu Pro Red Bull Bragantino Por 1x0 O São Paulo empatou Em 0x0 Com o Ituano também Já nesta segunda rodada O Corinthians fez 3x0 No Água Santa O Santos perdeu Pro Guarani Por 2x0 O São Paulo Joga hoje Às 7h30 da noite Contra o Ferroviária E o Palmeiras Fecha a rodada Às 21h30 9h30 Contra o Botafogo De Ribeirão Preto Nesse momento O Santos É o terceiro lugar Do Grupo A O São Paulo É o segundo Do Grupo B O Corinthians Está em terceiro No Grupo C E o Palmeiras Também está em terceiro Mais no Grupo D Pois é O Corinthians Já percebi aqui Que deu ruim pra ele Já tá lá no Deu ruim Deu bom Deu ruim Uma ruim E uma boa É um bom E um ruim A lula É o famoso Perde ganha É isso mesmo Perdeu pro Red Bull O Bragantino Mas ganhou Do Água Santa De onde é Esse Água Santa Você sabe Gabigol Deve ser De São Paulo Mesmo ali Eu só não sei A cidade Interior de São Paulo O Corinthians Perder pro Red Bull Meu amigo Pois é E o Red Bull Ele era só Uma pedra Do sapato Do Atlético Não vem pegar No pé do Corinthians Não É o Red Bull E o Havaí O Havaí Era o Havaí O Red Bull Eu acho que era o Havaí Se eu não esteja enganado A gente falou muito Aqui Falou muito Nossa senhora O Cruzeiro O Havaí Ai meu Deus do céu Cruzeiro e Havaí Você pode esperar Que ou vai perder Ou vai empatar Pois é Tem hoje São Paulo E Ferroviária Quanto você acha que fica? São Paulo e Ferroviária Eu acho que São Paulo ganha Eu acho que São Paulo ganha A gente sempre tende A torcer pros times maiores Achar que vai vencer Mas as vezes Esses menores também surpreendem É verdade Tem que ficar de olho Você que vai fazer A sua apostinha Toma cuidado Faz análise bem feita Aposta nos dois Você que vai jogar Vai jogar nos bets da vida Aposta com aquela certeza E faz aquela análise legal Para você não perder dinheiro É verdade Mas hoje o olho gordo Vai pro Palmeiras Nove e meia Gente Olho gordo no Palmeiras Olho gordo Sem polirodite Sem nada Vamos ali no intervalo comercial Rapidinho Maria a gente volta Trazendo mais informações Do esporte Aqui na programação Da Onda Oeste Combinado? Combinadíssimo Sempre no oferecimento Sempre no oferecimento Da Cogio Materiais para construção E acabamento Que oferece o melhor Para você sempre Além do crediário facilitado Voltamos já já Onda Oeste Oiê De volta, de volta Aqui na sua Onda Oeste Com o nosso Onda Esporte Aqui em reta final Bora Onda Oeste Pois é Mari Estamos por aqui De volta Com os nossos ouvintes E espectadores Através das plataformas Onda Oeste MapTV LinkTV Brasil Através do nosso site Tem a nossa transmissão Lá no site também Mari Com certeza Em áudio e vídeo Viu, Gabs É só você entrar lá Onda Oeste FM .com.br Tem um player do lado Clica ali Tem já a foto De uma camerazinha E aí você é transportado Para cá junto com a gente Vamos falar de esporte Vem? É isso aí Deixa eu falar para vocês Aqui do campeonato carioca Que também começou Viu, Mari Começou mesmo Viu, Gabs E já adianto para você Que no primeiro bloco Falamos então Aqui do Paulistão Outro campeonato estadual Que já está a todo vapor É o Carioca Na primeira rodada O Fluminense Venceu contra o Resende Por 2x0 O Vascão da Gama Ficou no 0x0 Contra o Madureira E o Botafogo Perdeu em casa Por 1x0 Para o Aldax Lá do Rio de Janeiro O Flamengo Goleou a Portuguesa Carioca Por 4x1 Já na segunda rodada O Flu Venceu o Nova Iguaçu Por 1x0 O Flamengo Ficou no 0x0 Contra o Madureira Ontem O Botafogo Joga hoje Contra o Volta Redonda Às 19h30 Ou seja Às 7h30 da noite E o Vasco Fecha rodadas 21h10 Contra o Aldax Do Rio de Janeiro O jogo Da quinta rodada Entre Flamengo E Aldax Foi adiado Por causa Do Mundial De clubes Que o Rubro Negro Vai disputar E o Mengão Venceu por 1x0 Portanto Na tabela O líder É o Flamengo Com um jogo A mais E 7 pontos O Flu Vem em segundo Com 6 pontos E em 2 jogos O Vasco Está em sétimo Com 1 ponto Até o jogo De hoje À noite Na mesma situação Que o Botafogo Que está em penúltimo Com 0 pontos Mari Nossa Ó Olho no Madureira Porque é um time Que a gente quase nunca Ouve falar por aí Mas ó Empatou contra o Vasco Ficou no 0x0 E depois Veio aí ó Venceu Né Não E ainda ficou no 0x0 Contra o Flamengo Então não Não é um time assim Pra gente descartar Total não Viu Gabs É um time Que tem que ficar de olho Mesmo aí nesse Carioca É o Flamengo Viu velho Ah não O Flamengo Não tem jeito Foi o único Que você for analisar Aqui foi o único time Que conseguiu fazer 4 gols A gente pode até Adiantar pra galera aí Pra você que é Entendedor de futebol Que isso foi uma goleada Entendeu Então é a primeira goleada aí Do Carioca Vamos ficar de olho no Flamengo Pra não deixar ele despontar não Viu galera Senão depois ó Tem que pegar Puxar a corda Não gente Pelo amor de Deus Aguentar flamenguista feliz Não dá também não Viu Ah você Maria Tem um lá em casa Como é que faz Ontem ele me fez assistir Algum pedaço de jogo Do Flamengo Que rolou ontem É isso A gente percebe também Mário Que no início da temporada Meio que os times ainda estão ali Meio capenga Meio que voltando Das folgas Das férias Do Réveillon Da virada Enfim Do Natal E aí agora volta Até que pega aquele embalo mesmo Pra falar assim Isso Esse time aqui Vou falar pra você Ninguém segura não É verdade Quem falar isso agora Tá queimando a largada Porque eu acho que não tá na hora Vamos esperar aí Passar a terceira Quarta rodada Que aí a gente já consegue ali Mais ou menos Ver quem tá despontando Realmente com um time Qualificado ali Bem acertadinho Bem entrosado É verdade Mas a hora de começar A pontuar é agora Desde os primeiros jogos Porque se deixar pra depois Aí quando você tá lá atrás Da tabela Não tem jeito mais de recuperar É verdade Mari Tem que conciliar Tudo isso daí É verdade Volta de férias Mas já levando a sério Porque esses pontos Todos os três pontos Um pontinho ali Faz falta no final Viu Gabs A gente já viu isso acontecer Inclusive até o Cruzeiro No ano passado Subiu já com várias rodadas De antecipação De antecedência Todo mundo já sabia Então não vamos deixar isso acontecer Nos outros campeonatos Pois é Tem que ficar esperto aí Pra não perder muito agora No início Pontoar Porque senão fica depois Fica difícil de correr atrás Depois quando tá lá no fim Não adianta não É melhor correr na frente Viu Isso Que você corre mais na calma Isso aí Vamos falar do Cruzeiro Bora lá Gabigol Bom e se já falamos aqui Do Atlético Mineiro Vamos também dar aqui A oportunidade Ou passar as informações Na torcida Para a torcida Cruzeirense A torcida mais celeste Desse Brasilzão Viu Mari É verdade Gabigol Assim como o Atlético O Cruzeiro também joga No sábado Porém Fora de casa Com a Patrocinense Que iniciou na manhã Dessa quarta-feira Ontem né Dia 18 A venda de ingressos Para a partida Contra o Cruzeiro Pela primeira rodada Do Campeonato Mineiro Dessa temporada O clube do Alto Paranaíba Recebe a raposa No sábado Dia 21 Às 7 horas da noite No estádio Pedro Alves do Nascimento Em patrocínio A equipe celeste É um mistério Viu Com 20 saídas E 13 chegadas De jogadores O técnico Paulo Pesolano Ainda não indicou Quais atletas Pretende usar Logo na estreia É provável Que o uruguaio Faça alguns testes E mande a campo Um time considerado Misto O Cruzeiro Se prepara Para o início Da temporada Desde o dia 14 de dezembro Quando retornou Os treinamentos Na Toca da Raposa 2 Em Belo Horizonte Pois é Mário O que eu gosto No Campeonato Mineiro É essa parada De o Cruzeiro Sair de Belo Horizonte E não só ir Para grandes centros Tipo Cruzeiro vem aqui Para patrocínio Então é uma oportunidade Que a galera De patrocínio Os torcedores Cruzeirenses De patrocínio É uma oportunidade Que eles têm De assistir o time E de perto Sem precisar De fazer uma longa Viagem Ou se deslocar Para a capital mineira Para Belo Horizonte Então o Cruzeiro Vai ali Jogando nas cidades Aí você pode ir lá Fazer aquela festinha Junto com a sua galera Lá torcendo Para o Cruzeirão Aí pertinho de você Que beleza Eu quero saber Se vai ter carreta Do Cruzeiro É isso que eu quero saber Ficou bonita Aquela carreta Lá em Mário Sensacional Pois é A gente podia ver Ela ao vivo Assim a cores Podia trazer Aqui em Pinhoí Podia mesmo Dá uma passadinha Por aqui Enquanto você estiver Indo para Ribeirão Preto Alguma coisa assim É O pessoal sabe Aqui tem a torcida A Celeste Não é? Como é que chama Aqui? A torcida deles Eles vieram aqui Fizeram festa Tudo mais Maravilhoso Eu estou num grupo Aqui da torcida Do Cruzeiro Do Corinthians Você tem? Do Corinthians Ainda não Eu estou falando Que ele é Corintiano infiltrado Ele na verdade É Cruzeirense Eu tenho aqui Como é o nome Do pessoal Depois eu vou lembrar Vou até mandar um abraço Para eles Eu reduto Cruzeirense Tamo junto e misturado O que mais do Cruzeiro Vamos lá Um vídeo que circula Nas redes sociais Desde essa quarta-feira Dia 18 Ontem Mostra o andamento Da reforma Na Toca da Raposa 2 O centro de treinamento Do Cruzeiro Nas imagens É possível ver as áreas De escritório Para os funcionários Do clube Além de trecho Do hotel Onde os jogadores Ficam No vídeo vazado O cinegrafista Amador Percorre o longo Espaço interno Do prédio principal Da Toca 2 E nele Há diversas estações De trabalho Com cabeamento De internet Mesas Cadeiras Além de salas Reservadas Desde o fim De 2022 A fachada Da Toca 2 Já foi modernizada O portão principal Foi redesenhado E ganhou uma cobertura Além de novas pinturas Pelos muros Do centro de treinamento A reforma da Toca 2 Começou em novembro De 2022 E o início das obras Contou com a presença Do ex-jogador Ronaldo O gestor Do Cruzeirão É isso aí É isso aí Que beleza Reformando lá Olha lá as imagens Está ficando bonito O negócio A gente até consegue Conhecer por dentro Eba Belas imagens Está ficando bacana O negócio Acabamento de primeira Refinado O negócio Compraram tudo Na Cogil Compraram o acabamento Todo na Cogil Tudo na Cogil Essa foi sensacional Ah, eu conheço Isso aí Ótimo Esses materiais de primeiro Eu conheço Onde que a gente busca Que beleza Ô, Mário Vamos mandar um abraço Aqui pro Juliano Gente boa demais Joga um futebol danado Esse rapazinho Baixinho Que joga muito Viu Parceiro aqui do Gabrielzinho Anderson Está aqui falando Não deixa de falar Do jogo aí do São Paulo Hoje à noite não Nós falamos aqui Na hora do campeonato Paulista Falamos E o São Paulo Vai jogar contra o Ferroviária Né, cara Eu acho que o São Paulo Vai levar isso aí Viu, Juliano Um abração, queridão Tamo junto e misturado É isso aí São Paulino aqui Eita Um abraço, querido Valeu demais pela audiência É isso aí O Tiagão mandou aqui Reduto Azurra Azurra É isso mesmo Viu, Tiagão Valeu, queridão Tem uma galera Gente boa lá No Reduto Azurra Qualquer dia eu vou aparecer Porque tem um monte de coisas Do Cruzeiro lá Na sede Eles têm uma sede aqui E já fui convidado Pra estar indo visitar lá Eu vou e vou levar uma câmera Pra mim gravar lá Pro Onda Esporte Pra passar pro Daniel Depois Tá tocando aí Um trechinho do vídeo Pra mostrar aí Pros nossos Ouvintes e torcedores Cruzeirenses Beleza? É isso aí, ô Gabs O Roberto de Campos Mandou aqui pra gente Falando assim Ó, o Água Santa É de Diadema Na Grande São Paulo E tem uns 40 anos Esse time É, rapaz 40 anos então O time De onde que é que falou? De Diadema? É de Diadema Que é na Grande São Paulo Ah, legal Valeu, Roberto O time chama Água Santa Viu, Gabs? Bacana demais É isso Chegamos ao final De mais uma edição Aqui do nosso Onda Esporte Mas, entretanto Amanhã estaremos de volta Na área, Mari Tá parecendo o Lulu Santos Misturado com o Jorge Bem Falando assim E aí falava assim Era o ministro Aquele Marco Aurélio Sabe, lembra? Olha só então Referindo ao artigo 22 Barra 3 da Constituição Ai, Gabigol Valeu demais Vambora, menina Vambora, viu? Grande beijo pra todos vocês Valeu, pessoal Amanhã a gente volta Tem mais Onda Esporte pra vocês Valeu pela companhia, Gabigol Valeu Nossa Onda Esporte Com a apresentação aqui A minha, Gabriel Anderson A nossa querida Marisol Aqui também Nos comentários E também na apresentação E sob aqui o comando Do nosso queridão Danielzinho Ó, diamérico Ai, lindo O homem é bom, hein? E falando em homem bom Tá chegando um aí André Pança Ele corre Ele corre de ladinho, Mari Tá chegando Tamo junto aí na área Pancitias pra vocês Onda Oeste Você ouviu Onda Esporte Oferecimento Cogio Materiais de Construção Em Piu A Onda Oeste está